E aí galera, todo mundo tranquilo? Todo mundo de volta aqui no Do Nada. Quer mandar aí alguma dica, informação, crítica, elogio? A gente tá aí, aqui no Spreaker, ou lá no YouTube, no Guilherme Bicudo, ou no Mídia, do nada, arroba gmail.com. E hoje a gente vai falar um pouco sobre... o que, Guilherme? Então, cara, não sei, esse episódio de 84... 84 é um código importante. É, assim, a gente... olha que legal, né? A gente morou, se conheceu... se conheceu, que bonito, né? Se conheceu em Natal... Que romântico! É um código romântico. Se conheceu em Natal, no Rio Grande do Norte, que tem o código telefone 84, justamente. Que massa! Na verdade, isso acabou de sair meio que... sem querer, tá? Do nada! É, eu tinha esquecido também. Só que você, como eu sempre falo o número, como você não falou, daí eu gosto de fazer essa marcação, e daí que você percebeu, né? Eu não tinha pensado também. É interessante. E Natal também, né? É interessante que é Natal, né? Tem a ver com nascimento, com origem... É, sem dúvida. Com toda essa história. Cara, tem tanta coisa... Olha, é incrível, incrível como as coisas estão... Tão conectadas e a gente, quanto mais a gente se distancia dessas conexões, mais a gente acha que nada tem a ver, né? Mas quanto mais a gente fica sintonizado nessas nuances de conexões, a gente começa a alincar tudo, assim. Eu lembro que, na época que eu... Corrigir os outros é uma coisa meio... Você se coloca na posição de... De odiado e de direcionador, né? Ao mesmo tempo. E eu lembro que, às vezes, quando rolava de trabalhar redação com a galera, eu falava assim, galera, olha, vocês têm que saber o que é um parágrafo. Porque, pô, vocês estão falando da voz de vocês. É o mesmo parágrafo que vocês colocam, sei lá, um alienígena na mesma... Enfim, tem coisas que tem que ter mais contexto e tal. Na verdade, hoje em dia, eu acho que faria muito mais sentido trabalhar redações, assim, aparentemente desconexas, quando, na verdade, elas estão extremamente conectadas. É, por algum motivo a pessoa colocou ali, a Inigine e a Avon, no mesmo parágrafo, né? Só que a gente não respeitou essa decisão inconsciente da pessoa. E eu acho que é que mora a profundeza das conexões, assim. Às vezes você... Eu já me deparei... Cara, é incrível. Por exemplo, teve outro dia mesmo que eu estava... Eu olhei pela janela, assim, e vi um carro do Correios. E... Mas, assim, eu fiquei olhando e... Sei lá. Meio que passou batido, assim. E passou o resto do dia e tal. Aí, quando foi a noite, eu recebi uma mensagem de um site. Disse, olha, aqui está dizendo que o seu produto foi entregue e tal. Aí eu disse, porra, mas foi entregue, mas eu nem recebi. E... Aí está, né? Eu mandei lá uma reclamação. Uma reclamação. Eu mandei um feedback e tal. Olha, o site está acusando de que foi entregue, mas não foi entregue e tal. Tudo mais, isso aqui. E... No outro dia de manhã, eu recebi, porque a minha vizinha recebeu por mim, porque eles chamaram e eu não pude atender. Né? Enfim, estava ocupado e tal. Aí eu fiquei assim, pô, mas... Aí depois... Depois... Cara, porra, foi incrível, velho. Tipo, eu olhei, eu olhei pela janela, vi o carro, mas você sabe que você quer passar batido assim, você está tão entretido, tão focado em uma coisa que os sinais estão vindo até você, mas você não está aberto para receber, você não está aberto para conectar, você não está aberto para fazer as conexões, né? Que nem agora, exatamente agora. Tipo, 84, pô, Natal, a gente se conhece em Natal e tal. E aí tem toda essa criação, esse ponto, esse ponto que se estende depois de alguns anos e aí você volta nele e abre e reabre. Sei lá, é muito doido isso, é muito doido. É, na verdade eu nem sei o que falar aqui, o que eu acho interessante. Às vezes a gente começa... Eu reparei isso, por exemplo, que nem agora, realmente eu não sei para onde ir. E às vezes acontece isso, eu percebi em alguns episódios, que a gente está nesse ponto que a gente não sabe para onde ir, então daí a gente joga uma pergunta qualquer, meio assim, uma coisa automática, só para não ficar nesse vácuo. Daí a gente começa a conversar uma coisa que não tem muito a ver, assim, né? O que a gente gostaria talvez de conversar. A gente não consegue às vezes deixar um espaço, assim, um espaço vazio, né? Então, tipo, eu estou falando, você está acelerado aí, não sei o que você está dando espaço para mim. Tipo, para. Não, mas você quer preencher o... Mano, porque acontece isso, tá ligado? Quando você está com o lado de uma pessoa, assim, às vezes, sei lá, tipo, sei lá, uma mina que você está afim, ou sei lá, um chefe, alguma coisa, uma situação de você você está um pouco intimidado, assim, não sei, e você, ou um amigo também, né? E você quer falar alguma coisa, só para preencher o silêncio, daí você fala, ah, começa com qualquer pergunta, e daí você começa a conversar, e daí você fala, puta, que merda que eu estou falando aqui, que eu não... Por que a gente não podia, né, estar quieto, fala? Isso tem tanto a ver com, só para deixar claro, não tem nenhuma mina, nenhum chefe, nem nada aqui, tipo, acho que eu estou enérgico, energético, sei lá, talvez por causa do café aqui também, agora, Paulo. Mas, isso que você está falando é importante, porque, não só nessa questão de preencher um vácuo, mas, por exemplo, quando você fala assim, ah, às vezes a gente fica sem saber exatamente o que é que vai falar, que não vai, como vai preencher isso, mas, por exemplo, daqui, a comunicação é conexões, né? Tipo, você enxerga, não enxerga, você deixa que isso alcance você ou não, só que aí você está assim, ah, sabe quando às vezes as pessoas não estão no mesmo ritmo de acompanhar o raciocínio, ou não estão preocupadas em conectar-se, eu acho que é mais ou menos isso. Às vezes, você se conectar com você é uma coisa, ou talvez você esteja tão conectado com você, que você não consegue se conectar com outras pessoas, porque a sua conexão é mais importante com você mesmo. Mas, ao mesmo tempo que você está falando tudo isso, eu fico assim, tipo, não, tá, para ele não tá, mas para mim tá, tem uma base de informação aqui já, para mim. Para abrir, para abrir, sim. Não, mas eu estou falando que isso já aconteceu, em alguns casos, entendeu? Tipo, no último episódio eu percebi isso, mas, enfim, assim, o que eu percebo que tem a ver com aquela entrega que a gente já conversou, é que é assim, eu não sei sobre o que eu vou dizer, né? E daí, às vezes a gente procura um assunto para se agarrar a ele, para ter alguma coisa, para tirar essa incerteza, e tem outros momentos que você fala, não, eu vou continuar nessa incerteza, e falo, olha, não sei sobre o que eu vou falar, e daí nisso, assim, é o tempo de alguma coisa mais, sei lá, genuína chegar, mas essa questão que você está falando da conexão, né, porque às vezes acontece isso, ah, eu não tô conseguindo me conectar a essa situação porque eu estou conectado demais comigo mesmo, ou com outra questão, então eu também acho que isso tem a ver com uma entrega, assim, porque o momento que você assumiu que você vai fazer isso, que você vai estar nessa transmissão, nesse podcast, porque uma coisa seria você falando, se não, eu não vou participar hoje, né, porque eu tô em outra, sei lá, em outra onda, mas o momento que você assume que você tá aqui, você, tipo, se entrega para esse instante, então você, de alguma forma, por mais que você esteja, sei lá, nocauteado, ou tonto, ou desconectado, e não consiga falar, de algum modo isso vai ser a situação ideal para esse momento, né, tipo, que nem o outro dia que a gente fez o podcast com a Patrícia, né, que ela falou que, nossa, naquele dia ela não tava com vontade de falar, né, não sei o que, não sei o que, e eu falei, não, então vamos que vai ser bom, entendeu, porque de algum modo ali, às vezes você quer falar muito e você já tem um questionário pronto, o que você vai dizer, e não rola, e às vezes você tá num estado, assim, que parece que não tem nada e as coisas surgem, né. Exatamente, e aí, tem um cara, inclusive, que é um comediante, ele é stand-up comedy, Kyle sees, Kyle, Kyle sees, e aí, e ele fala assim, olha, nas entrevistas dele, ele diz assim, cara, algo assim, olha, a melhor coisa que tem é quando eu entro para uma entrevista e eu não tenho scripts, assim, eu não tenho, eu não sei o que eu vou falar, mas eu sei que tem alguma coisa para falar, é importante, baseado na minha vida, baseado nas coisas que eu entendo, baseado nas coisas que eu junto, enfim, ele fala um monte de coisas, e ele diz assim, olha, por exemplo, numa entrevista que eu acompanhei dele, assim, agora, por exemplo, não sei do que você tá falando, como é que você tá sentindo, como é que você tá, né, ele começa a perguntar para o cara que tá entrevistando ele, como é que ele passa a ser o entrevista do, e aí começa a rolar e tal, e que, na verdade, a entrevista, mais ou menos, era com ele, mas não era sobre ele, era sobre o cara, e eu sei que os assuntos, né, tomam outro rumo e tal, e isso que você falou de a gente, sim, a gente procura assuntos para se agarrar, né, tipo, para não ficar sem falar nada, e é importante, de verdade, eu não sei o que eu vou falar, tipo, não tem nada, isso é importante. Tá, putz, eu esqueci de tirar o microfone aqui, às vezes acontece isso, que a gente tá numa situação em que a gente, sem ser num podcast, né, mas acontece sempre, a gente tá com alguém, não tem nada o que falar, e daí, ao permitir isso, daí surge o assunto que tem que surgir, então, eu acho que um ponto importante, assim, dentro dessa nossa comunicação com a gente mesmo, é de você ser genuíno com o que você tá percebendo agora, então, se eu não tô percebendo nada, então eu tenho que deixar isso, de alguma forma, se manifestar, porque se eu coloco um assunto qualquer, é como se eu estivesse tapando, né, essa minha percepção, porque era a minha percepção que eu não tinha nada, então, e claro que em muitos momentos isso não é socialmente aceitável, né, eu lembro de fazer uma, inclusive foi no Senac isso, né, sabe quando tinha aquele treinamento em Barreira Rocha, que tinha não sei quantas pessoas, eu fui lá e não consegui falar, eu comecei a gaguejar, e... Ah, mas aí se expor também, é outro esquema, se expor na frente da galera é um pouco tenso, assim, até hoje... Ah, mas hoje eu acho assim, eu faria aquilo com mais tranquilidade, mas eu tô falando, aquilo chegou e, de alguma forma, foi bom pra mim passar por aquilo, entende, de eu ficar ali, ficar naquela situação, porque eu acho que, assim, uma pessoa que, vamos dizer, que sabe, sei lá, um bom orador, ele sabe chegar na situação, ficar nervoso, e de alguma forma conseguir comunicar essa situação, deixar ela passar ali e usar ela dentro da exposição dele, então você consegue manejar, porque tem muitos truques pra você não deixar o nervosismo aflorar, ou pra você já ter uma frase pronta e tudo, e o interessante é você conseguir deixar esse nervosismo, se for o caso, né, que aqui no caso realmente não é, tipo, é mais um desleixo preguiça do que esse nervosismo aflorar, porque às vezes ele vai te levar pro lugar que você tem que ir, pra surgir o assunto que tem que surgir, né. É, e outra coisa também que é importante que você acabou soltando, que eu acho que é fundamental, hoje eu consigo, a gente, a gente vem falando muito sobre isso, tu principalmente falas muito sobre isso, é, a gente, a gente tá um pouco mais sensível, e inclusive depois do podcast eu acabei ficando talvez até um pouco mais alerta sobre isso, é, não se preocupar com o que tá, com o que tá sendo aberto agora, mas estar aqui, né, estar presente, né, você sempre fala assim, ah não, aqui dentro, aqui nesse momento tem tudo que a gente precisa, é mais ou menos isso, né, não, 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 exatamente essa frase, mas algo nesse sentido. Não, mas isso aí, mais ou menos. É, e aí por exemplo você fala assim, ah, depois que a gente começa a assumir que tá aqui, é tudo que a gente precisa, né, porque o que tá aqui, tá aqui nesse momento, estar no, no sentido de estar no presente, e quando a gente tá aqui nesse momento, nesse agora, nesse presente, você se conecta com algo que tá esperando por você, pra ser aberto por você, que ninguém mais abriria se não fosse por você, como um canal de abertura desse momento. momento, teve um, uma amiga ontem falou assim, ah, eu tô precisando conversar contigo uma coisa muito importante, tá, não sei o que, e aí, o que que tá pegando, ela falou assim, ah, tá rolando umas ideias assim, 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 sabe, que, enfim, aí eu falei assim, ah, mas, remédio pra essas ideias aí é o presente, ela falou assim, como assim? assim, aí, é justamente isso, né, tipo, ela não sabe, eu também não faço a mínima ideia do que que ela, a gente não vai começar, mas eu sei que existe, no momento que eu me conectar com ela, cara, muita coisa vai se desdobrar e muito insight vai rolar, enfim, a gente, enfim, tem intimidade suficiente pra se permitir deixar os pontos se abrirem aqui. É, muitas vezes a gente não dá valor a esse potencial, porque a gente pensa, ah, não, isso é só uma conversa, então, às vezes, em muitos casos a gente tá em conversas que não era pra gente tá, vamos dizer, era entre aspas também, né, porque se você tá, é, né, mas que você tá nessa conversa, então, você pensar, não, isso é só uma conversa, assim, essa coisa de jogar uma conversa fora e tudo, e sendo que naquele momento você tá colocando o seu potencial nessa conversa, a gente não percebe isso. Uma outra percepção que eu também tava tendo esses dias, que tem a ver com essa questão da percepção, com essa questão da entrega, é porque, daquela noção de que quando a gente observa a nossa realidade, essa realidade já é outra, né, então quando a gente tá profundamente, ou profundamente isso é um exercício, porque pode ser mais e mais profundo, mas pra dar uma ideia de qual que seria o sentido, né, dessa, dessa conexão, quando a gente tá profundamente conectado, ou a gente tá se conectando com aspectos mais profundos de nós mesmos, dessa comunicação que a gente tá tendo, e a gente vai se conectando mais profundamente a isso, a gente vai tendo uma percepção, é, uma observação que é mais ampla em relação à nossa realidade, então existe um nível de percepção que, se ele for muito profundo, é, ele é como se automaticamente ele mudasse a sua realidade, porque, é, num nível de conexão muito profundo, é um paradoxo, né, mas num nível de conexão muito profundo, você tem uma entrega muito grande ao que você tá percebendo, porque você não faz questão de perceber nada de antemão, então é como se a sua própria percepção, ela já estivesse soltando dela mesmo, então, é, e daí eu percebi isso, que em muitos casos, quando você fala pra alguém que ela poderia mudar a percepção, então, inicialmente, o que que a gente vai ter, a gente, tipo, tá inconsciente isso, né, mas a gente vai ter um medo de perceber, porque eu sei, inconscientemente a gente sabe que se a gente conseguir perceber diferente, a nossa realidade vai mudar, e, muitas vezes, a gente não quer que a nossa realidade mude, por mais que a gente fale que quer, né, então, outra coisa que vai acontecer é a pessoa pegar isso do jeito mais superficial possível, ah, então se eu percebo eu mudo, então a pessoa quer, ah, então eu quero perceber profundamente, mas não, eu só quero mudar com base naquela noção superficial que eu já tenho, mas então, é isso, se eu realmente permito que, é, ter essa percepção mais profunda, ela vai ser tão profunda que ela vai, ela vai ser uma mudança já da minha realidade, porque eu vou, é, se a gente tiver essa capacidade de sempre estar percebendo dessa forma profunda, a gente, é, assim, a gente estaria aprendendo sobre a nossa realidade, é, mais, mais, mais rapidamente, e, é, a gente estaria percebendo como que, na verdade, as coisas nunca se repetem, né, essa noção de repetição é porque a gente tem uma noção de resistência em perceber a coisa de uma maneira diferente. É, é, essa história de repetição é uma coisa muito, muito detalhes, são muito, são muito precisos para a gente considerar uma coisa realmente se repetir, exatamente como ela aconteceu. Quando você fala de, é, dessa coisa de você mudar a sua própria percepção, que você, às vezes, diz que você gostaria de mudar, é, mas, às vezes, você não consegue, porque, sim, né, você não está aberto a uma outra, a uma outra perspectiva, a um outro ângulo, e, na verdade, quando a gente está um pouco apegado ao, ao, ao que a gente já conhece, né, a gente não consegue tomar um outro rumo a partir daqui, pelo medo do desconhecido, né, eu acho que o medo do desconhecido é uma coisa que trava, já me travou muito, é, daqui ali, se eu não tiver alerta sobre isso, sobre o que que está aqui no presente, que eu não estou fazendo, que eu posso fazer diferente, que vai me levar a participar de um outro momento, de uma outra, de um outro cenário, sei lá, de uma outra interação, é, acontece de eu ficar estagnado, assim, por medo de participar do novo, né, e aí, e aí você fala, sei lá, mas, às vezes, assim, às vezes, mesmo que eu, mesmo que eu diga, ah, não preciso mudar, mas isso, a tua mente consciente está te dizendo que não está bem aqui, está nessa zona de conforto, essa zona de conforto, que, geralmente, a mente consciente nunca te diz que você está numa zona de conforto, é, para ela te dizer isso é porque a mente inconsciente já está ali alertando, gritando para você que você tem que sair desse buraco que você mesmo cavou e tal, é, e, e eu penso que quando a gente perde esse, esse, a gente se desprende desse momento de querer controlar as coisas, a gente começa a mergulhar, é, nessa, 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 nessa surpresa que é, né, daqui para frente que você não consegue, e quando eu falo de surpresa, surpresa, a gente tende a chamar surpresa aquilo que é bom, né, aquilo que não é, aquilo que é surpreendente, mas que não é bom, a gente chama de problema, Tony Robbins diz isso, e, é, eu, hoje, um exemplo prático disso, do que que é, do que não é, daqui do presente que se desdobra ou não, é, ontem, ontem, eu, eu, falando com uma amiga, eu falei assim, olha, é, eu sei que você quer, eu sei que você está querendo uma, que eu diga alguma coisa que, que vai te fazer, é, sei lá, tomar um, tomar uma decisão, mas, assim, eu não tenho, não tenho essa, não é, não é papel meu, né, aí eu comecei a conversar um pouco com ela, ela falou assim, mas, e, o que que você está afim de fazer? Ela falou assim, ah, eu estou afim de desistar, ela começou a falar um monte de coisa, eu falei assim, tá vendo? Então, assim, não adianta eu ficar falando coisas, porque são totalmente contrárias a isso que você está dizendo, então, o que que a gente pode fazer a partir de agora, para a gente, né, tomar um, começar a ir na direção daquilo que você realmente quer, entendeu? E, 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 e aí, assim, e a questão é, não sou eu, não é sobre, quando eu estou conversando sobre isso, não é sobre mim, tipo, ah, não é, ah, eu vou ligar para o Alex, porque o Alex fala coisas bonitinhas, não, na verdade, não é que eu fale, e eu acho que isso é muito importante para mim ter em mente que, é, não é sobre mim quando isso acontece, quando essas conexões acontecem, na verdade, eu estou sendo nada mais, nada menos do que um canal, tipo, no, tipo, por exemplo, se você liga para mim, e se você pula que está precisando falar tal coisa, assim, assim, assado, é, o que que você acha assim, eu não acho, assim, a priori eu não acho nada, mas, o que a gente consegue desdobrar desse achar, dá um direcionamento e faz ele entender que não é sobre mim, mas o que eu estou, o que eu estou falando está fazendo você criar, ou pescar, ou alcançar alguns insights dentro de você, que você não tinha acesso consciente ainda, e que precisava desse, desse apoio para chegar, né, no ponto que, sei lá, conseguiu alcançar, e aí, a partir daí, daqui desse presente, tipo, botar para frente, né? É, o que eu estou, o que eu estou falando também, é, tem a ver com uma percepção que, vamos dizer, está atrás desse, esse, esse tô afim, sabe? Porque esse tô afim, ele, ele, é, isso que é o interessante, se você começa a ir para uma percepção mais profunda, você vai começar a ver da onde que você está afim de fazer as coisas que você diz que está afim, e, 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 e também, você permite, você ver, às vezes, você acordar de um dia para o outro e falar, cara, não tô mais afim, não tô mais afim de estar com essa pessoa que eu tô, não tô mais afim de, de fazer esse trabalho que eu faço, assim, se você começa a olhar isso e, e permite que isso vai para uma, para uma região mais profunda, mais neutra, é, é, é um pouco assustador, porque, e são essas escoras que, às vezes, você não queria tirar, você não, não queria perceber que o seu interesse ia mais além daquilo que você achava que era o seu interesse, né? Então, é, essa zona de, de, eu, 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 eu tenho percebido também isso, assim, essa zona em que a gente é altamente, é, é, que a gente aprende rapidamente, que a gente percebe, é como se fosse, assim, é, é como se a gente fizesse uma perspectiva virgem para ver as coisas, é, é, ela, é, é, uma, uma questão, assim, que você não tem o seu julgamento dos seus afins ali, então, é nesse momento que, realmente, você pode mudar as coisas, porque não é você que tá querendo ou tendo afim, é uma percepção que ela vem tão neutra, e, então, é, agora a questão é que para eu estar dentro dessa, né, outro dia também eu tava conversando com, com, com a Patrícia, eu tava falando isso, eu não sei se eu cheguei a falar pra ela, mas eu consegui perceber isso, assim, que como, quando eu tô conversando com você aqui agora, e, e eu permito que eu esteja, tipo, aberto, é, é, no sentido aberto, é, no sentido de estar exposto, vulnerável a, 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 a essa situação, ou seja, eu permito que essa situação realmente me afete, que tem a ver também com o que a gente tava falando no começo, de a gente deixar que essa situação nesse instante se afete, se eu já tenho uma coisa que eu vou falar, não, porque é aquilo que eu já tava afim, mas se realmente a gente tá nessa posição em que a gente tá aberto pra que isso nos afete, então a gente tá na, essa é a posição do, do, do aprendizado, porque, tipo, assim, eu tô que nem, de uma certa forma, assim, eu tô inocentemente dentro dessa situação, porque, porque, eu não sei o que pode me atingir, mas, assim, é, é uma situação que dá um pouco de medo, porque a gente, a gente, é, foi aprendendo a se proteger, então quando, a gente, naturalmente, quando a gente sente esse medo, é um pouco difícil você, você também soltar e deixar esse medo aí, ele tá aqui, você vivenciar esse medo, e não você tomar alguma medida de reagir pra se proteger, porque, assim, essa, essa área em que você se protege, também, você não tá permitindo que, que surja algo novo aí, agora, o que eu tô falando é, tem limites, obviamente, tipo, você que vai sentir seu limite, que você tem medo, beleza, eu não tô falando que você tem que, não, mas, eu tô falando que a chave tá, tá por esse lado, que você vai sentir um medo, medo, e que, daí, você, de algum momento, em algum momento, que você pode dialogar com isso, e tem a ver com aquilo que a gente também falou, em outro episódio de, é, foi no 81, de autoridade interna, de que essa autoridade interna, ela vai tá dizendo pra você dar esse passo, você passar, não vai ser, tipo, de fora, que as pessoas falam, não, você tem que soltar o seu medo, porque isso é as pessoas falando, é uma coisa que realmente vai surgir com você, e quando surgir, tipo, vai surgir totalmente diferente do que eu tô falando, porque vai aparecer pra você de um outro jeito, então, é isso, assim, você vai navegando por águas, que, tipo, vamos dizer, ninguém navegou, porque é, é o seu interior, entende? Então, não, não tem como ser de fora isso, tem que ser como, só pode ser de dentro. É, essa coisa de absorver, o, o, é, todo mundo, assim, tem um limite, eu acho que esse limite, ele te dá sinais de que você precisa dar um tempo pra absorver o que tá sendo exposto nesse momento, ou que foi aberto nesse momento, e tem gente que lê, recebe esses sinais e ainda assim se atropela. Eu já fiz muito isso, hoje eu já tô um pouco mais alerta em relação a isso. É, um tempo atrás, eu, eu tive compartilhando algumas coisas com algumas pessoas e tô assim, porra, Alex, porra, isso que você tá falando, cara, é muito denso, não sei o que e tal, e faz sentido isso, aquilo, papapá. Aí, eu falo assim, é, mas é o seguinte, é, vamos mudar de assunto porque eu preciso de tempo pra absorver isso. Aí, é aquele momento que você diz assim, pra mim, né, no nível de experiência que eu tinha passado, eu poderia ir muito mais além, né, baseado na minha experiência. Mas assim, é importante a pessoa não só saber o seu limite, mas impor esse limite, às vezes, pra que as outras pessoas não acabam atropelando ela, como eu, por exemplo, falando, né, e acabando estendendo esse assunto, querendo insistir nesse assunto, sem que, porque tem um momento que você acaba meio que desperdiçando, é como se fosse desperdiçar a água que tem, né. E quando você fala assim, tipo, ah, eu tô aqui meio que, eu entendo perfeitamente quando você fala, tipo, ah, eu tô inocente, eu tô inocente aqui, sim, conscientemente falando, a gente se coloca nessa posição de inocente, mas no fundo, no fundo, depois de um tempo, depois de absorver toda a situação, depois de alcançar entendimento e clareza, a gente começa a entender que, não, a gente não tava inocente em um momento algum, a gente só tava meio que inconsciente naquele determinado momento ali. É como se tivesse tirado uma foto da gente distraída, né, e aí depois mostra uma foto, ó, você tava aqui e tal, ah, pô, que massa, é mais ou menos esse encontro com você de um outro ângulo, né. É porque é diferente assim, a inocência pra uma perspectiva pessoal, do que é ser inocente, e a inocência como se fosse uma inocência pro, sei lá, eu tô dizendo que o Estado se parece com uma inocência, porque você tá explorando uma coisa de que realmente você não tem a menor ideia, entende? Sim, 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 sim. Então, é, é, tipo assim, de um lado você realmente tá inocente e de outro não, então são os dois ao mesmo tempo, né. Exato, exato, exato. E quando você fala assim, ó, aquilo em relação àquilo que você tá afim, né, é, você, em algum nível, quando você se coloca na posição de aberto, quando você coloca na, quando você se coloca na posição de, de querer, de participar e absorver o que é tua mente lógica, ou teu ego, ou o teu posicionamento de vitimismo não te deixa ainda, quando você consegue penetrar nisso e ultrapassar isso, né, e se desprender das, das coisas, das justificativas que você coloca sobre você, ah, mas eu sou assim, eu sou assado, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né, e quando você se desprende dessas coisas, você começa a participar de uma forma um pouco mais, é, eu vou usar essa palavra, não sei se é exatamente essa palavra, mas de uma forma um pouco mais criacional, na verdade não é tão criacional assim, é mais uma coisa de desvendar mesmo, mas é, mas o fato de você não conhecer dá a impressão de que você tá criando algo, apesar de você estar, na verdade, desdobrando o que já existe, né. Então, eu penso que seja por aí, né, essa pegada de você se permitir no agora, nesse presente momento, sem se preocupar no que vai, mas qual é a saída, como é que vai ser, não, a saída já tá aqui, mas aprender a se conectar, entrar nessa frequência e ver com mais clareza o que que tá rolando, qual é a saída realmente, ou uma das saídas que você pode, né, obviamente que depende da situação, tem coisas que realmente quando atingem a gente emocionalmente, a gente acaba ficando cego, principalmente quando irado, apaixonado, ou sei lá, né, com medo, principalmente, então, se colocar nesse presente e sair um pouco desses estados emocionais que deixam a gente meio burro, é importante, tipo, conseguir, conseguir participar desse momento agora e saber o que que se desvenda daqui. Bom, é, pra quem não tinha, a gente começou do nada aí, então foi, acho que... A gente já deu mais de... Acho que tá... Ficou legal aí. É isso aí, galera, tá aí, fica um exemplo aí, se quiser participar do nada, fique à vontade aí com a gente, um abraço. Abração, até a próxima.